Olha, faz frio, faz calor, faz frio, a imunidade arrebentada, né? Ela que lute para acompanhar todas essas mudanças climáticas que estão acontecendo. E no próximo, no final de semana, vem uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul. Vamos ouvir o que diz a especialista em meteorologia, Maria Clara Sasaki. Fala pra gente, Maria. A forte massa de ar seco que atua desde o final da semana passada vai ganhar intensidade no decorrer dos próximos dias. E a tendência de temperaturas elevadas em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Alerta especial para áreas do oeste e também do norte do estado, onde os termômetros podem facilmente passar de 35 graus até o final desta semana. Destaque também para os baixos valores de umidade relativa do ar, principalmente nas horas mais quentes do dia. Alguns municípios podem registrar valores em torno de 12%, o que já é considerado estado de emergência para o tempo seco. Esta condição só deve mudar a partir da próxima quinta, sexta-feira, quando uma frente fria consegue avançar em direção ao sudeste, vai trazer condições de chuva e alivia um pouco este calorão no final de semana. Parem os cobertores, as cobertas e tudo! Vai ser frio, mas não vai ser tão frio também. Vai ser rapidão. Mas tira casaco, bota casaco. Tira casaco, bota casaco, né? É brincadeira com a nossa saúde, hein?